Olá, filhos e meninos! Então, gente... Mas antes... Qual a rola da vinheta? Rola da vinheta! Bom, gente, a primeira música é Turutum, da MC Kevin. Que arrasta, né? Tu quer que nunca se abra? Pra você se acabar, mexe no ar. Pra você se acabar, moleque, mexe no ar. Pra você se acabar, mexe no ar. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Passa aí, comece! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Música A segunda música é bom da Ludmilla Música É bom, é bom É bom, é bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Gente, a terceira música é Elas gostam do MC Davi Gente Música Música Não, 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 não. O Jorge já se prepara, tá tudo de bom Porque elas danças se acabam, nesse modo seu Olha a dama de paralelar, na situação O cana do capuaba, é tudo de bom O grave que faz o tom, o beat do que do tom Elas gostam e a pão, jogando o mora O grave que faz o tom, o beat do que do tom Elas gostam e a pão, jogando o mora O grave que faz o tom, o beat do que do tom Elas gostam e a pão, jogando o mora O grave que faz o tom, o beat do que do tom Se vai, ela tem vida própria Eu tive que iria parar Ela desce quando o DJ toca Vai, vai devagar Se sai, ela passa e toca Quando chega pra lá Dez passo na bunda, dois pão Acompanha é o prato que vai começar Olha aí! Se bum bum vai tomar 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 Bala bum, joga ele pro ar Se bum bum vai tomar Se bum bum vai tomar Se bum bum vai tomar Bala bum, bala bum, joga ele pro ar Se bum bum bum, joga ele pro ar Claro, não acredito que você fez isso Bom gente, a quinta música é... Ela se joga do MC... Mar... 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 Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela pija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela pija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de consagir Ela aprende que depois santa e o pai Agora tem carimbina Ela fica tão gostosa Ela gosta de consagir Ela aprende que depois santa e o pai A hora que cai dentro Ela é gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e... E eu vi o meu... Bom meninas, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha Se inscreva no canal Compartilha pra todo mundo Comenta se vocês querem mais Só que eu não vou mais gravar Estou muito cansada Então gente, um beijo E até o próximo vídeo do canal Tchau! 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 Tchau!